Sob a PJ, tudo já foi dito e a Câmara produziu o comunicado na quarta-feira, está no âmbito de uma investigação normal, não foi só em Barcelos, foi em vários sitos, e portanto o dever do município, e é aquilo que lhamos garantir, é que colaborará com as autoridades de forma desprendida, descomprometida, não há mal nenhum, faz parte daquilo que é a investigação de uma autoridade baseada numa denúncia anónima e o nosso dever enquanto responsável às autoridades, é corresponder naturalmente com as autoridades como o Fizepto. Confirma que a PJ fez buscas também na sua residência, da vice-presidente, do vereador do mandato de 2014? É público que a PJ fez buscas domiciliárias a várias pessoas do município, eu assumo que na minha casa foi, não trouxeram nada, não encontraram nada, faz parte da investigação e portanto temos que aceitar. Qual é o teor desta investigação? Isso tem a ver com a prestação de serviços, com tratação feita em 2014, portanto a Câmara está serena, temos a consciência... Mas é com a empresa, com a Giprotect, certo? Com a Giprotect, a Câmara está serena, temos a consciência que os procedimentos são todos corretos e portanto há que deixar a Justiça e as autoridades de trabalhar e estamos naturalmente empenhados em colaborar com a Justiça. Ainda não foi constituído o orgulho? Quem? Ainda não foi, quer dizer, não foi ninguém a constituído o orgulho neste momento. Seja o nosso, ninguém foi constituído, faz parte da investigação daquilo que é o poder que a autoridade de investigação tem e nós temos que colaborar, é esse o nosso papel é colaborar com as autoridades de investigação, que foi aquilo que todos nós vivemos.